Carlos Berkenbrock, o Luiz Carlos Silva Teixeira, ele apita, começa o jogo, começa Santos e Grêmio, hein? Ajeitou, a bola tá chegando aqui no Alex Telles, bate pro gol, pegou o Aranha. Maurício Noriega, sete minutos de jogo, Noriega. Esse começo do Grêmio é um pouco mais consistente, Jota. Chegando aqui pro time do Santos da Vila, o Renato abre os braços ali, Marcos Assunção bate na primeira trave. Desvio do Edu Dracena na primeira trave, Thiago Ribeiro. Outra bola na área, Dida, pro Montijo essa bola, chega bem o 10 do Santos. Passa a bola na frente do Thiago Ribeiro. Chegou um pouco tarde ali o Thiago Ribeiro, a gente tá revendo aqui o lance. O Galhardo toca, Neilton, Montijo. Olha que perigo ali pro Dida, hein? Aí o Mena. Volta pra ele, olha o Mena, bate pro gol e erra. Sport TV, o canal campeão. O Jailson já apitou, Assunção direto pro gol, Dida tranquilo. Esse é o Bressan, hum, se atrapalhou todo ali o garoto Bressan. Olha o Neilton, vai levantar, levantou. O Erley manda a bola pra esse canteio. Que infelicidade do Bressan. Dá uma olhada aí, ó. Ele foi matar com o pé direito e a bola bateu na perna esquerda dele. A direita aqui pro Pará. Olha o Grêmio. Bola bateu no Durval. Olha o toque pra fora, o toque de cabeça do Kleber. No primeiro minuto do segundo tempo, hein? Ó, o Pará chuta. Esse é o segundo lance já, né? O toque de cabeça do Kleber. No primeiro momento, o Pará chutou e a bola bateu no Durval. Olha só, Noriega, começo de segundo tempo. Sozinho, o Kleber teve tempo pra pensar, pra tirar, tentar tirar do Aranha, mas tirou demais, né? Pará. Bola perigosíssima! Pra fora o toque do Marcos. Ele tocou de cabeça, você vai ver, no contrapé do goleiro do Santos. Ó. E a bola saiu. Acho que foi preciosismo do Marcos, né? Tava muito mais fácil ele, com a força, né? Tocar no canto direito do Aranha. Ele tentou fazer um gol mais bonito ali. Não tô dizendo que tenha sido bobagem o que fez o Marcos, não. Mas na velocidade que vinha a bola, a facilidade que ele tinha, me parece que a decisão mais correta naquele momento era cabecear direto, reto. Tiago Ribeiro. Olha o Tiago Ribeiro. Pé direito, deu o corte, foi pra Aranha, vai bater. Bateu o Dida! Espetacular o Dida! E Tiago Ribeiro bateu forte, bateu no chão, hein? Ó. Tá na bola o Ramiro. Ramiro levantou. Hum! Defendeu o goleiro! Sobra do Souza ali na pequena área. Vamos ver de novo, ó. O toque de cabeça, a defesa do Aranha. Ele não tava bem firme no chão ali, o Souza, né? Bem postado, equilibrado pra finalização, né? A bola tava escapando um pouquinho dele. Ele tenta abrir a perna direita pra pegar um ângulo melhor de chute e não consegue. Aproveitou bem o Grêmio ali, a falha de posicionamento da defesa do Santos. Tá na frente pro Montijo. Tentando escapar do Souza ali, o Montijo vai colocar pra dentro. Ajoelhado ali, o Dida pegou. De novo aí a bola do Galeardo pro Montijo. Com o peito ele ajeitou. Finalizou. E o Dida pegou. Tá valendo. Foi pra bola do Galeardo. Fácil pro Dida. Depois de completo, ó. Montijo. Olha a bola do Montijo. Gabriel! Gabriel! Gol! É do Santos na Vila, Gabriel! 37 minutos no segundo tempo. Copa do Brasil. Santos faz 1 a 0 no Grêmio. Olha a bola do Montijo. O Gabriel gira de pé esquerdo e coloca no canto. 1 para o Santos, 0 Grêmio. O Santos trabalhou muito bem pelo lado esquerdo. Montijo é um jogador inteligentíssimo, né? É uma velha história no futebol. Vai no fundo e cruza pra trás, né? Ele cruzou direitinho. E o Gabriel teve uma finalização precisa no cantinho. Deve ser advertido com o cartão amarelo, porque tirou camisa ali pra comemorar. Está sendo advertido agora com o cartão amarelo. E o árbitro da Bahia, Jailson Macedo Freitas, fecha o jogo na Vila Belmiro.